Já tinha oito meses que eu não fazia mais progressiva, e como vocês podem ver, a raiz está bem encaixada, e eu vou estar usando a progressiva Fashion Gold. E você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos, e ative o sininho de notificação pra você ser a primeira a receber. Aqui eu já estou lavando o cabelo com shampoo, você pode estar lavando com shampoo de sua preferência, mas eu usei da própria progressiva mesmo. E aí depois disso, a gente tem que tirar a água do cabelo com 80% por aí, não ficar muito úmido, encharcado, mas também não muito seco. E aí depois disso, só faço a aplicação do produto no cabelo, mexa por mexa, e deixo agir no cabelo uma hora, aí depois tem que enxaguar, escovar e pranchar. Eu comprei a de 300 ml, e ela ficou assim pelo meio, então vai dar ainda pra mim usar umas duas vezes. Agora a de 500 gramas, ela vai dar pra você usar muito mais vezes. Depois que eu passo o produto, eu gosto de estar colocando papel filme no cabelo. E darum, para mostrar uma coisa de keeping valida para se diferetiz. E as minhas used aktual, eu acho que é utilizado para as fal belas sensibilidades. Agora a gente faz o melhor para o que o que você�� une maste sem botão delicateza, e se domine o outro processo, Lá-lândou, eu acho que é um detalhe quando esse trado, a gente vai após 엄마. Tem um estilo de lindo para a valência, ou menos tegendras, e um lama ontem aproveite para sempre para continuar. Vamos lá. 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 eu usei o modelo clássico, mas dessa vez eu tô colocando o modelo brasileiro, porque ele é mais cheinho. E aí, gente, eu gostei muito de usar, muda muito a pessoa e a gente se sente muito melhor. Só que às vezes eu não sei muito sobre os cuidados, né? Mas é o pouco que a gente aprende. Então, meus amores, hoje é outro dia. Aí eu quero conversar um pouquinho com vocês agora, né? Então, quando foi ontem a gente tinha almoçado em casa, depois a gente foi lá na mãe do Francisco e de lá a gente foi dar um passeio no morro. Sabe um pouquinho assim de casa, né? Eu quero estar conversando um pouquinho com vocês e eu quero estar pedindo ajuda de cada um de vocês que gosta aqui do meu trabalho no YouTube. Tipo assim, vamos supor, você tá sem nada pra fazer aí. Aí você deixa um vídeo meu rodando aí na TV ou no celular, porque assim vai estar me ajudando pra me bater a meta, pra me estar ganhando dinheiro no YouTube com os anúncios. Primeiro, nosso canal precisa ser monetizado. A gente precisa estar batendo umas metas. Primeiro é mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Aí eu peço a ajuda de cada um de vocês que estarem deixando aí rodar as playlists que tem aqui no canal. Aí vocês deixam rodando aí no celular. Isso vai estar me ajudando muito. E a gente tá quase pra bater as quatro mil horas e eu preciso aí da força de vocês pra estarem me ajudando. E depois, finalmente, pra mim tá recebendo com o anúncio. Não será uma coisa fácil, porque depois que eu bater as quatro mil horas e os mil inscritos, ainda preciso bater a meta dos 10 dólares, né? Pra poder tá chegando a carta aqui em casa. E aí depois, mais pra frente, ainda bater a meta de 100 dólares pra tá recebendo o primeiro pagamento aqui do YouTube. Pra vocês verem, meus amores, que não é fácil gravar conteúdo e ainda mais tá recebendo algum dinheiro, né? Muitas pessoas devem pensar assim, além de gravar pro YouTube, já ganhei dinheiro. Mas não é assim, gente. A gente tem que bater as metas. Aí eu falo com vocês, gente. Imagina, vocês estarem gravando, né? Quase um ano e vocês não estarem recebendo nada por isso. Eu gravo pra vocês porque eu gosto, eu gosto de estar gravando minha rotina, o que eu faço. Ainda não tive recompensa ainda do próprio YouTube, mas por vocês eu só tenho que agradecer mesmo por vocês estarem assistindo os meus vídeos, de estarem aqui comigo. Tem pessoas que estão desde o início, né? Da mesma forma que vocês gostam de mim, eu também gosto de vocês, viu? E... assim, eu não apareço muito lá no Instagram, gravando stories, essas coisas, porque eu acho que eu tenho vergonha ainda. Mas muitas pessoas falam pra mim, Lenny, tu grava pro YouTube? Como é que tu não tem coragem de gravar no Instagram? Isso é falta de costume, né? Mas um dia eu vou aparecer lá, vou conversar com vocês, interagir mais. Mas o meu foco maior no momento é aqui no YouTube. Eu peço pra vocês estarem divulgando nosso canal com seus amigos, com familiares. Mesmo você não tendo muitos contatos no WhatsApp, mas envie, compartilhe aí nos seus stories, também no Instagram. E isso vai estar me ajudando muito. Porque o lar da Lenny Gomes não existe sem vocês. E eu preciso muito desse apoio de vocês agora, de vocês me ajudando. E eu sou muito grata a cada um de vocês. E que Deus possa dar um dobro pra cada um. Eu só sei, meu povo, que não é fácil ser YouTube, né? Porque muitas das vezes você pode estar desmotivado, né? Acontecendo alguma coisa na sua vida. E mesmo assim você tem que ser forte. E você tem que seguir em frente e tem que gravar os conteúdos para os inscritos. Olhando pra trás eu fico feliz, porque eu vejo o tanto que eu sou forte, né? Porque eu já passei por bastante coisas. E mesmo assim continuei gravando pra vocês. E eu também quero estar pedindo pra vocês irem no cantinho de uma amiga. Irem lá dizer que veio por mim, pelo lar da Lenny Gomes. Vocês vão lá, conheçam o cantinho dessa moça que se chama Sofia. Ela também está começando. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal dela. Deixar like, assistir o vídeo. Porque a vida é assim, né? A gente tem que estar ajudando as pessoas e as pessoas ajudando a gente. Porque ninguém é ninguém sem a ajuda de alguém. E aquele negócio, né? Que a gente não sabe o dia da manhã. Então, por isso que a gente tem que ser sempre humilde. E ajudar as pessoas. E as pessoas também nos ajudarem. Quando eu fico muito tempo sem postar vídeo, né? Tem pessoas que vêm falar comigo. Perguntar o que está acontecendo. Aí eu fico me sentindo importante. Mas é isso, gente. Eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. De algumas pessoas que vêm falar comigo. Vocês são incríveis, viu? Eu nunca achei que eu conseguiria abrir um canal aqui no YouTube. Antigamente eu era uma pessoa muito tímida mesmo, né? Mas hoje em dia eu estou mais de boa. Hoje em dia eu converso normal com algumas pessoas. E é isso. O tempo passa e as pessoas mudam. E eu também mudei. E graças a Deus, só de eu ter abrido o canal e estar aqui gravando para vocês, já é a maior vitória para mim. É sério. Vocês podem acreditar que isso é verdade. Eu vou estar deixando aqui para vocês na descrição do vídeo. Só para vocês darem uma olhada no meu antigo canal que eu gravava lá. Acho que era em 2017. Eu gravava algumas coisas, sabe? E eu era muito diferente do que eu sou hoje. E vocês precisam ver. Assiste só o vídeo lá que vocês vão ver a diferença. Em 2014 foi a primeira vez que eu furei o nariz e não doeu nada. Na segunda vez eu furei também. Eu não me lembro o ano qual foi. Aí a terceira foi essa agora, ó. Como vocês estão vendo. Na hora que eu estava furando o nariz lá, doeu um pouco. É tanto que saiu lágrima do meu olho. É sério. Mas eu queria ter fumado para vocês. Mas o meu celular estava descarregado, né? Aí não deu. Mas eu estou contando aqui para vocês como foi a minha experiência. Eu tenho que dizer para vocês que doeu ter furado o nariz. Mas também uma dor ali, só uma picada assim, ó. Uma picada assim mesmo. Aí depois já acabou a dor. Aí eu fui nessa escola assim para mim. Se tu quer furar o nariz, tu que sabe. Aí eu fui lá e fui mesmo. Porque quando eu estou com vontade de fazer alguma coisa, eu faço. E eu também sou aquela pessoa, viu? Que homem não manda em mim não, viu? Se eu tiver vontade de usar uma roupa, eu uso. De fazer o que eu quero, eu faço também. Mas também tem aquele negócio, né? Que a gente tem que ter respeito, né? Porque a gente é uma mulher casada. Então a gente não pode estar fazendo também certas coisas. Mas tem coisas assim, gente. Que a gente tem que estar fazendo. Tem que estar cuidando da gente. Porque também a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então eu falo para você. Se você é casada, você tem que se cuidar. Porque a mulher, quando ela é dona de casa, ela cuida de filhos, cuida de marido. E se esquece de cuidar de si. Mas para você não deixar isso acontecer com você, sabe? E você cuidar de todos. E deixar você mesma de lado. Não faça isso. Porque mais para frente você terá consequências. E você vai se sentir mal por isso. Então sempre que você tiver um tempinho, você cuida de você, hidrata seu cabelo, faça a chapinha, faça a sua sobrancelha, né? E tinha bastantes meses, né? Que eu estava querendo retocar raiz no meu cabelo. Mas como a minha chapinha não é profissional, eu fui e paguei uma pessoa. Aí ela fez. Ela progressiu no meu cabelo, né? Eu passei o produto em casa. Que eu mostrei para vocês um dia, que eu tinha comprado, né? Aí eu só fui lá na mulher, ela segurou meu cabelo e passou a chapinha. E eu quero falar uma coisa também. Porque tem pessoas que devem pensar assim. A linha, ela é santa. Ela não faz nada. Só arruma a casa e isso e aquilo. Mas não, gente. Eu sou uma pessoa alegre. Quando é para mim conversar, eu converso. Eu acho que conversa demais, menina. Quando eu vou visitar uma amiga, a gente conversa mais tanto, mais tanto, mais tanto. E quando vai ver, o tempo já passou. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Se eu começo a conversar com você, o tempo passa rápido e eu converso demais, viu? Porque eu tenho um assunto só. Aí tipo, depois, mais para frente, o cara está gravando também para vocês. É um fim de semana diferenciado. Saindo para algum lugar, me divertindo. Essas coisas assim. Porque, sei lá, menina, eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa super de boa, viu? Para ser sua amiga. Sobre o pin, se a pessoa não pode estar comendo um monte de coisa. Aí eu falei, minha Deus, como é que vai ser agora? Porque não pode tomar refri. Não pode tomar café. Mas eu não sei não. Mas tomara que eu consiga logo essa cicatrização, né? Depois também só vai ser alegria. Mas é isso, gente. O meu foco maior aqui no YouTube mesmo é estar publicando o que eu gosto. A minha vida de casada. Essas coisas, né? Porque ainda também eu não tenho um filho. Muitas de vocês não sabem, mas o Francisco, ele já é pai. E ele tem uma menina de 12 anos, né? Do primeiro casamento dele. Só que eu e o Francisco não temos filhos ainda. Então, quando eu engravidar, né? Mais para frente, daqui a uns anos. Eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Porque, por enquanto, eu ainda tenho medo de ser mãe, viu? Eu vejo muitas pessoas falando de parte normal, parte cesárea, não sei o quê. Mas eu fico com medo dessas coisas. Mas eu tenho certeza que a melhor coisa do mundo é uma pessoa ser mãe, né? Mas eu quero só no tempo certo. No tempo de Deus. Quando ele achar que eu estou preparada para ser mãe. Aí ele envia a bênção para mim. Mas, por enquanto, tá bom demais eu e o Francisco. Às vezes acaba sendo que eu que sou a mãe do Francisco. Para vocês verem. Mas é assim mesmo, minhas gatunas. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Você não tem noção do quanto eu fico feliz. E eu fico muito feliz mais ainda. Quando alguém mora perto de mim. Aí eu fico sabendo que ela está assistindo os meus vídeos. Eu fico muito feliz mesmo. Então, cada um de vocês que mora aqui perto de mim. Ó. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo da sua amiga Lene. Te encontro aqui no próximo vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.